E aí 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 Caramba, tem mais! Caraca! Falei com você, caramba! Olha só o tamanho aqui dentro! Tem peixe aqui! Olha só o tamanho desse peixe! Maior que todos! Caramba! Caramba! Tem um pequenininho aí também, solta aí, coitado! Pegar só os grandes! Rapaz, era uma pessoa que tinha nada mais aí, né? Onde que o seu pai vinha aqui, se nós no Siamão pegamos o peixe, eu tenho que pegar filhos, eu acho! Ele vai guardar! Vai guardar as rodas! Vai jogar um monte de terra! Olha só o tamanho do creme! Esse pequenininho o que? Sardinhas não, né? Isso aí não parece! O bagaço picando é bom, né? Se tiver fazer o filézinho dele, fica bom! Lá na Valle tem lá um monte! O rapaz podia estar aqui hoje! Tem que ficar doido! Sai galera! Vem entra não! Vem entra com o profissional pra vocês verem! Pode comer esse troço também? Pode! Vai ficar maior ou não? Esse aqui não, esse aqui é saíruço! Esse aqui ele está maior! Então tira então! Iruço! Tira! 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 Monta! Obrigado.